O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Foi demais a minha dor Coração que sai descido Quase sempre tem razão E a razão que sempre desce Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão O amor é como o dia A razão é como o dia É a luz na escuridão Porque o dia A razão era como o dia A razão é como o dia Amém Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo, como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Blefa e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Vou me delar Vou dar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente E joga aberto e joga aberto e limpo, como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz em mim Mas a pessoa traz cartaz na manga Vou viver assim Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Em mim O que eu não tenho O que eu não tenho em casa A eu encontro em outros braços Até parecem Até pareçam de mim Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor Por me entender Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho Eu só quero carinho Eu só quero carinho Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora Um abraço Tem alguém a me esperar Sexta-feira É madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão Daquelas que faz o cabra Chorar e beber Boa noite Eu sou a Ana Você se apresentou E se sentou perto de mim Depois de umas e outras Uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando E delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro Caiu no chão Foi o seu gemido Na hora do amor Anunciou minha boca Com o seu sabor Foi tanta loucura Até quebrar a cama Seu jeito bandido Proibido amor Mas tinha marido Você me enganou Acostei minha vida Você foi sacana Ana Você foi sacana O seu nome chama Ana No frio da madrugada A solidão A favor Mas na hora de entrar na cama É que o coração Da gente chora Preciso mais uma vez Falar com você Nesta casa está vazia A cama tão fria Vai enlouquecer Vem você em tudo que eu vejo E o rosto doce do seu beijo Tá na minha boca E não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida está sem paz Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora 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 Preciso mais uma vez Falar com você Esta casa está vazia A cama tão fria Já vai enlouquecer Tem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Esta minha vida está sem paz O seu rosto ainda está sem paz É o seu rosto ainda está no espelho E o seu rosto ainda está no espelho É o seu rosto ainda está no espelho E se é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora, chora, chora O coração da gente chora, chora